Você já olhou para a sua vida e se entristeceu por ver que parece um deserto, uma terra árida, que não dá frutos, que não tem nada? Você já passou por isso alguma vez, uma crise de ficar triste dizendo que parece que minha vida é um deserto. Bem, eu não sei se agora no presente você está no deserto ou já viveu algum momento de deserto, mas em algum momento da sua vida você vai passar. E saiba que esse deserto do presente não determina o seu futuro. Sim, o deserto que você está vivendo hoje não determina hipótese alguma do seu futuro. Não sei se você sabia, mas você tem uma promessa de transformar o seu deserto em terra fértil. E não é minha. É uma promessa de Deus. Você toma posse? Toma posse dessa promessa e toma, diga, eu tomo posse. Pois saiba que isso é verdade. E nós temos muitos exemplos em nossos dias. Muitos exemplos. E hoje, na palavra de força e coragem, eu quero te ajudar a transformar o seu deserto em terra fértil. Na verdade, se você quiser, nós vamos juntos transformar o seu deserto em terra fértil. Topa? Topa isso? Pois diga, vou transformar meu deserto em terra fértil. Escreva, vou transformar o meu deserto em terra fértil. Esse é o tema da palavra de força e coragem de hoje. Eu tenho certeza que vai edificar você. E vai gerar uma transformação, uma mudança de mentalidade, uma metanoia. Se prepare. Hoje vai ser impactante. Vamos juntos para a palavra de hoje? Mas antes, deixa o seu like nesse vídeo. Você que não está inscrito no canal, que chegou aqui pela primeira vez, se inscreve. Está vendo aqui onde tem o meu nome? Geraldinho Corrêa. Você vai clicar no vermelho inscrever-se, fica inscrito. Agora clique no sino e clique nessa mensagem em todas. Só isso. Seja bem-vindo. Você vai crescer muito aqui. Vamos lá? Juntos para a palavra de hoje, todo mundo topou? Transforme o seu deserto em terra fértil. A promessa está onde? Isaías 44, versículo 3. Pois derramarei água na terra sedenta e torrentes na terra seca. Derramarei meu espírito sobre sua prole. Minha bênção sobre seus descendentes. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aqui é a primeira coisa que eu quero começar. A promessa. A promessa de que o Senhor vai derramar água na terra sedenta. Você tem sede? Você tem sede de crescer? Você tem sede de avançar? Você tem sede de ser melhor? Você tem sede de prosperar? Bem, vou derramar água na terra sedenta. Se você é esta terra sedenta, pode ter certeza que a água Deus vai derramar. Torrentes na terra seca. Será que você olha hoje para a sua vida e quando você vê e diz assim, eu não estou crescendo muito. Estou trabalhando no deserto. É como alguém que planta no meio do deserto, bate a inchada, sobe a terra, mas não tem esperança. É como se estivesse perdendo as sementes. Pois é. A promessa de Deus é derramar uma torrente nessa terra seca. Mais que isso. Ele tem uma promessa de derramar o seu espírito. Derramarei o meu espírito sobre a sua prole e a minha bênção sobre os seus descendentes. Força de Deus e bênção sobre os descendentes. Preste bem atenção. Eu posso dar o exemplo do povo hebreu que caminhou no deserto. Mas eu quero dar um exemplo de algo bem mais atual e que talvez vai impactar você. Porque o deserto é possível ser transformado em terra fértil. Por maior que seja o deserto que você está vivendo aí, a improdutividade. Talvez por maior o desperdício que seja. Tem muita gente que diz para mim, ah, Geraldo, meu filho está desperdiçando a vida dele. Um rapaz tão talentoso. Minha filha está desperdiçando. Quantas pessoas chegam para mim e dizem assim, olha, eu tenho muitos dons, eu tenho muitos talentos. Mas eu acho um desperdício. Eu não estou saindo do canto, eu não estou crescendo. Eu acho que eu podia muito mais. É verdade. Eu quero só te dizer, ei, é verdade. Você pode ir muito mais. Você pode ir muito além de onde você está hoje. Muito, muito, muito. Olha, nós temos exemplos disso. Vou dar um exemplo simples. Todo mundo conhece, já ouviu falar, já ouviu música Dubai. Não conhece Dubai? Ou já ouviu falar? Pessoal no Google sobre Dubai. O que vai lhe chamar a atenção? Se você vai pesquisar no Google sobre Dubai. Porque Dubai saiu do deserto para a excelência. Inclusive para o sonho de muitas pessoas. Escute isso. Dubai saiu do deserto para o sonho de muitas pessoas. Muitas pessoas que têm sonhado. Isso aqui é forte, viu? Muitas pessoas têm sonhado em ir para Dubai, conhecer, ver como é espetacular. Talvez você já viu reportagens. Talvez você veja muitas coisas sobre Dubai. Dubai representa o quê? A modernidade representa a excelência, beleza, desenvolvimento, modernidade. Não é isso, meu irmão, minha irmã? O que tem a ver Dubai contigo? Tudo. Você é Dubai. Como assim, Geraldinho? Ontem era um deserto. Hoje é um lugar fantástico. Espetacular. Ei, você. Talvez hoje a sua vida seja um deserto. Mas você pode transformá-la. Saiba que se você estiver vivendo um deserto na sua vida hoje, é possível chegar ao tudo. É possível chegar à excelência. Se é assim a palavra que a gente pode dizer. É possível chegar ao nível mais alto. É possível, sim. Mas o exemplo de Dubai, por isso que eu estou dizendo, não é lá do passado, é agora. É desses tempos atuais. O exemplo de Dubai tem tudo a ver com a nossa vida, meu irmão. Quero te dizer uma coisa. Chegar a viver, a subir de nível, a avançar, a viver algo excelente na sua vida, não está nas coisas boas que você tem. Preste atenção. Não, não. Escute isso agora. Essa palavra que eu vou liberar para você, eu tenho certeza que ela pode mudar o rumo. Viver algo excelente na sua vida, viver algo excelente na sua vida, e você vai viver, eu desejo muito que você viva isso. Viver algo excelente na sua vida não está nas coisas boas que você tem. Talvez você só tenha um deserto em suas mãos. Talvez você só tenha areia em suas mãos. Talvez você só tenha nada. Uma terra seca nas suas mãos. Mas não. Coisas excelentes não estão. Viver uma vida excelente, uma vida plena e feliz, não está nas coisas boas que você tem. Mas sim nas coisas boas que você faz. Olha a diferença. Não é o que você tem. É o que você faz. É o que você faz que vai mudar a trajetória. É o que fizeram com o deserto que construiu Dubai. Não foi o deserto, escute. Tinham um deserto, mas construíram algo excelente. Preste atenção nisso. O que eu quero te dizer. Transforme o seu deserto em referência. Por que eu estou falando para você? Porque Dubai saiu do deserto para ser uma cidade de referência. Não é referência? Dubai é uma cidade de referência. E você? Saia desse deserto. Transforme seu deserto em uma grande referência para as outras pessoas. Talvez hoje você, as pessoas olham e digam assim. Balança a cabeça, você não está com nada. Você não é nada. Você não vai ser nada. Você não vai conseguir nada. Ah, você. Ah, você. Quem é você? Talvez muitos vão dizer isso sobre ti. Mas atenção. Como é que você faz para transformar esse deserto em excelência? Três coisas. Três coisas que eu vou te entregar agora. Primeira coisa. Visão. O que é visão? Visão não é vista. Quem olhava para o deserto, via o quê? Via areia. Deserto. Via nada. Mas alguém olhou para o deserto e teve a visão daquilo que não era visível. Ou seja, a visão não é um sonho. Por quê? Porque o sonho é algo que não se resiste. É algo que está dentro quando a gente sonha dormindo. Entendeu? O sonho é algo que a gente faz dormindo. Não existe. Já a visão é o quê? É ver aquilo que está lá na frente. Lá na frente. Então, preste atenção numa coisa. Pare de olhar para como você está agora e comece a ver como é que você vai estar daqui a um ano. Daqui a cinco anos. Daqui a dez anos. Comece a olhar de novo prazo. Se você olha só para o dia de hoje. Se você olha só para a crise que você está vivendo. Agora, se a sua visão se alarga e você começa a olhar primeiro um ano pra frente. Daqui a um ano, onde é que eu vou estar? E daqui a cinco anos, onde é que eu vou estar? Escreva isso. Escreva isso no lugar visível. Que fique claro. Daqui a um ano eu vou chegar aqui. Daqui a cinco anos eu vou estar aqui. Daqui a dez anos eu vou estar aqui. E preste atenção, quando você faz isso, isso se chama visão, a capacidade de ver aquilo que está oculto, aquilo que vai acontecer lá na frente, preste bem atenção. Você não precisa só da visão. A visão, sem esse segundo ponto que eu vou te dizer, ele vira sonho. Como é que a visão se transforma em realidade? Quando eu tenho a segunda coisa que é coragem. Coragem pra quê? Coragem pra arregaçar as mangas. Coragem pra enfrentar as críticas. Coragem pra enfrentar os negativos. Coragem pra enfrentar o discreto das pessoas que vão balançar a cabeça e dizer, não, ele não está, não tem nem perigo. Sonhador, não vai chegar em canto nenhum. Coragem pra enfrentar as críticas. Coragem pra enfrentar as perseguições. Coragem pra enfrentar os contratempos. Ah, meu irmão, é assim que se transforma um deserto em referência. Ou vocês acham que aqueles que construíram Dubai, eles não tiveram, primeiro, uma visão de algo fantástico, extraordinário lá na frente? E segundo, tiveram uma coragem tremenda de enfrentar tudo aquilo pra construir no meio do deserto? Terceira coisa, eu disse, são três. Terceira coisa, estratégia. Sim, estratégia. Eles criaram uma estratégia, e não vou aprofundar aqui, porque na verdade eu não estou falando sobre Dubai, estou falando sobre você. Eu só dei o exemplo de Dubai pra que você entendesse. ó, primeiro, vê onde você vai estar daqui a um ano, cinco anos, dez anos. Segundo, coragem pra tornar isso concreto, pra que daqui a um ano você diga, eu cheguei onde eu disse que ia chegar. Pra que daqui a cinco anos você chegue lá e daqui a dez também. E segundo é o quê? Porque não adianta ter coragem. Você precisa ter o quê? Uma estratégia. Como eu vou chegar onde eu quero chegar daqui a um ano? Assim. Eu preciso fazer isso, preciso fazer isso, preciso eliminar isso, preciso cortar isso. Estratégia é, eu preciso tirar isso, eu preciso colocar coisas. Eu preciso fazer um caminho, estratégia é um caminho pra que eu possa chegar até a meta que eu almejei. Daqui a um ano, cinco anos, dez anos. Entendeu? É assim que se transforma o deserto em referência. É assim que fizeram com Dubai. Transformar o deserto na cidade em referência. Visão, coragem e estratégia. Três coisas que eu aprendi, três coisas que eu aprendi com esse exemplo lá de Dubai. O deserto que se transformou numa terra fértil. Primeiro, o deserto pode ser um lugar de construção. O deserto nem sempre é um lugar só da caminhada. Muitas vezes nós pensamos que o deserto é só o lugar do caminho, temporário. Não, não. O deserto pode ser. Não estou dizendo que ele vai ser. Mas ele pode ser um lugar de construção. Porque é no deserto que nasce o vencedor. O deserto pode ser um lugar de construção. É possível construir no meio desse deserto. E essa palavra ele entrega até pra você. Provavelmente, você que está aqui, você vai construir no meio desse deserto. Segunda coisa que eu aprendi. Não se pode ver o futuro com a mentalidade do presente. Nunca. Ninguém pode ver o futuro com a mentalidade do presente. Porque toda vida que você vê o seu futuro com a mentalidade do presente, o que é que vão dizer? Mas é impossível. Mas como é que a gente vai fazer isso? Mas como é possível fazer isso? Bem, não é possível fazer isso hoje. Mas dando os passos, lá na frente vai dar. E eu digo pra vocês isso com toda certeza. Na minha vida foi desse jeito. Eu sempre fui observando os detalhes aqui na nossa comunidade. da mesma coisa. Por que a gente sempre olhou com uma visão de futuro? Por que a gente sempre olhou para a frente? A gente sempre olhou para a frente por um motivo muito simples. Entenda? Por quê? Porque se a gente olhasse com o olhar daquele tempo, a gente nunca ia sair do canto. Eu já vi muitas pessoas que nunca saíram do canto exatamente por isso. Porque ele olha sempre para as condições. Ele fica culpando as coisas. O governo, a crise, a tempura. Minha gente, desde que o mundo é mundo, vocês sabem disso. Entra governo, sai governo. Seja do município, seja do estado, seja do país, seja dos outros países. A história é a mesma. É a crise, é a crise. Sempre nós vivemos, gente, de crises e momentos de abundância, momentos de crise. Momentos de abundância e crise. Isso é cíclico. Isso vai acontecendo na nossa vida. E isso não pode determinar o que vai acontecer conosco. Não se pode viver o futuro, a mentalidade do presente. E a última coisa que eu queria dizer para você. Todo mundo quer viver um grande projeto. Por que Dubai ficou tão forte assim? Porque todo mundo quis viver um grande projeto. Espetacular. Todo mundo quis viver algo que era referência. Então eu quero te dizer uma coisa. Comece a aprender isso aqui com essa palavra que eu estou te entregando. que você vai transformar o seu deserto em terra fértil. Ah, meu irmão. Pode ter certeza. Você vai transformar o seu deserto em terra fértil. Está disposto? Topa? Quer fazer a experiência? Vamos fazer igual fizeram com Dubai. Só que nós não vamos fazer com Dubai. Vamos ver com a nossa vida. A tua vida. Eu quero rezar por ti. Para que Deus te dê essa graça. Mas antes, dê um like nesse vídeo. Você que está aqui. Você que não está inscrito no canal. Tenho certeza que você gostou de estar aqui conosco. E você vai caminhar conosco. E vai crescer muito aqui. Porque nós estamos juntos na batalha todos os dias. Clique aqui onde tem o meu nome. Geraldinho Corrêa. Embaixo dele tem vermelho. Inscrever-se. Clique aí. Você vai ficar inscrito. Agora clique também no sino. E clique nessa mensagem em todas. Importantíssimo que você faça isso agora. Clicou no sino. Clicou na mensagem em todas. Ótimo. Excelente. Agora vamos juntos rezar. Para que o Senhor nos dê a graça. Transformar o nosso deserto em terra fértil. Pelo sinal da Santa Cruz. Livrai-nos Deus nosso Senhor. E os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus. Pai Todo-Poderoso. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero te pedir por este teu filho e esta tua filha. Que está aqui conosco em unidade de oração. Eu quero te pedir agora Senhor. Derrama um abenço muito especial sobre a vida dele. Sobre a vida dela. Eu quero te pedir agora Senhor. Especialmente. No meio desse deserto. Apresente agora qual deserto você está enfrentando. Qual a escassez que você está enfrentando. Esse deserto financeiro. Esse deserto familiar. Esse deserto emocional. Esse deserto afetivo. Senhor. Observe esse deserto que esse teu filho e tua filha enfrentam. E dá-nos a visão. Sim. A visão da saída desse deserto. Para viver e construir a nossa terra prometida. Dá-lhes a capacidade de ter coragem. Para não desanimarmos do meio de tantos contratempos. De quantas dificuldades e perseguições. Invejas e tribulações que vêm sobre nós. E principalmente. Dá-nos a capacidade de ter a estratégia para construir esse sonho. Que não é somente sonho. Mas é projeto que hoje nós depositamos em duas mãos. E te pedimos que o Senhor nos abençoe e nos guarde poderosamente nesse dia. Em nome do Pai. E do Filho. E do Espírito Santo. Amém. Compartilhe esse vídeo agora com seus amigos. Lá no WhatsApp. No Instagram. Você vai enviar agora para 50 pessoas. Rapidinho você faz isso. Compartilhe agora com 50 pessoas. Você vai no WhatsApp. Você vai no Instagram. De uma forma muito simples. Muito simples de evangelizar as pessoas. E tenha certeza que eles em breve vão te agradecer por ter enviado a mensagem tão forte como essa para eles. Clica agora. Não tenha vergonha. Compartilhe. Envie para 50 pessoas. É uma forma simples. E você diz assim. Cumpri minha missão do dia. Evangelizei pessoas. Abençoei vidas. Meio dia. Eu estarei de volta. Aqui para rezarmos o poderosíssimo Deus São Miguel Arcanjo contra os males. E Deus te abençoe e te guarde nesse dia. Força e coragem. E Deus te abençoe.